Música Meio que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos aquilo que vocês pediram, vocês disseram, Silvio, falta de trazeres o 81 mais double guarantee e o Silvio vai trazer hoje. Mas, vou trazer também a liga que nos faltava, a liga italiana, ainda não fiz, lembrando a vocês que já está no canal todos estes futmas feitos apenas uma vez, sorte do Silvio não foi muita, é certo, mas pronto, é o que a EA oferece ao Silvio. Lembrando a vocês também de estar dois vídeos já com todos os tradeables, amigos, que um saiu uma coisa top, outro saiu uma bosta, mas pronto, é o possível. Vamos hoje fazer então este e este, o que é que vocês acham, amigos, hein, curtem? Bora, vamos começar pelo italiano, italiano, amigos, quero desejar a todos um bom ano, se vocês não fez nenhum vídeo particular, mas para vocês que estarem atentos ao canal, acompanharem, obrigado a todos pelos excelentes apoios em todos os vídeos e desejar a vocês um bom ano, um ano com muita saúde, junto das vossas famílias, que esse é o mais importante e que por um ano estejamos cá todos, já só por isso é bom sinal, ok? Um grande abraço a todos e muita felicidade para vocês, amigos, eu sei que alguns de vocês estão chateados comigo, o Silvio não traz WWE há dois dias, mas amanhã, certamente, ao meio-dia sai WWE, de certeza, ok, amigos, fiquem atentos, então no novo episódio de WWE, vamos continuar aquela nossa série do Bárbaro, que está espetacular, vamos lá começar, estou aqui a fazer equipa para ver o que é que nos sai no italiano, amigos, já fiz todas as ligas, esta é a última, será que é hoje que vamos ter uma carta bacana? Era mesmo fixe, era mesmo fixe, 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 meu, amigos, entretanto, se eles não têm jogadores nenhum, 83, 84, eles arranjaram maneira de nos lixar os jogadores todos, rapaz, destes, destes totes tradables e totes não tradables, não foi? Vocês ficaram todos a arder, amigos, oh god, vamos lá por aqui mais um, vai tentar não usar as cartas raras, temos aqui o Eder, Zito, o homem do ano, para mim, amigos, completamente, quer ser, não é o homem do ano, amigos, mas, ele deu-nos uma alegria que nunca na vida nós tivemos, e se não fosse ele, muito dificilmente teríamos, quer dizer, nunca sabemos, né, mas, de facto, vai ser uma gratidão para sempre ao Eder, independentemente dele ser agora bom ou mau e ajudar, o que é que seja, ele já marcou a sua história, já fez a sua história, que é aquele remate que nos deu o título que nunca na vida se pensava conseguir conquista, quer dizer, nunca pensava, tão perto tivemos, não conseguimos, então, pensava que era quase impossível, e acho que todos nós pensávamos, não é, amigos, mas é certo que, que, Eder foi fundamental, não só o Eder, claro, como toda a equipa, toda a relação portuguesa, vamos lá, então, amigos, ver aqui o WhatsApp, será que eu posso usar este, que não é trade-able, não é importável, faz sentido, né, amigos, faz sentido, o que é que temos aqui, o boli, será que vai o boli, vai o boli, isso já não tem mais cartas nenhumas, quando fizer, agora, quando fizer a outra equipa, para os mais de 81, os dois mais de 81, já vou ter que usar cartas destas, que eu não adicionei, não dá a ver se temos aqui um defesa e direito, também, top, 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 temos aqui o Laura, o pessoal não precisava de usar coisa, não precisava de usar esta rara, mas, também, o pessoal vai precisar de certeza absoluta, agora não é, eu posso pôr, tipo, só guarda-redes, já, também é verdade, eu posso ir aqui, ó, 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 é este, tem que ter esse guarda-redes, 47 química, tá feito, tô tão ninja, tô tão ninja, oh my god, cálcio a garantir, já temos a bombar, amigos, agora falta aquilo que vocês querem ver, amigos, mais de 81 podem ser dois bons jogadores, são dois jogadores raros, mais de 81, por isso, temos aqui a possibilidade de sacar uma ceninha mesmo top, agora, também pode não sair uma cena top, também pode não ser uma cena top, vamos lá construir aqui a equipazinha, o Silvio também já não tem mais avançados, este, aí, vocês vão limpar a equipa toda, deixa lá ver o que é que tá pra aí, já, Silvio, já tá de boa carta nada mais, né, já vai aparecer, agora, temos que arranjar aqui química, né, amigos, temos que arranjar pra aqui química, pelo menos complica as posições, que está tudo fora da mãe, vamos lá pôr aqui o que é no sítio, já temos 37, falta, ah, a sério? tem que ser tudo players raros, oh my fucking god, amigos, eu já ia fazer bosta, né, isto tem que ser tudo jogadores raros, parece que és hard, parece que és mesmo pardo, 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 vamos lá pôr então jogadores raros, oh my god, tem que pôr jogadores raros mais friquinhos, e que valham menos coins possíveis, e jogadores que o Silvio não vai usar, por exemplo, estes jogadores, se poderá vir a usar, este dia, parece-me que não, vamos usar também o que, sei lá, amigos, são cartas que poderão ser interessantes no futuro, e eu não quero estar a usar, o one person não será interessante no futuro, atinha fogo, sério? vamos lá andar aqui com isto, para a França, nós queremos abrir as cartas hoje, e hoje são José, ah, são Josécito, quero ver quanto é que está o carro aí, né, amigos, os jogadores da equipa da Liga Inglesa, é melhor ter que cuidar, usam sempre aí, overpower, made effects, expressos, inflacionados, pela crise, todos os jogadores que podem ser interessantes, todos os jogadores que podem ser interessantes, olha, aí os jogadores portugueses, que eu vou te dizer, né, já temos aqui esta situação mais ou menos, agora temos que pôr a química funcionando, né, Silvio, tal, está feito, né, não, é só trocar este com este, ah, mas vai que ganhe-se, este barrel, é capaz de ler qualquer casita, não? Ah, é, eu sei, é, vou lá pôr o bebo para o clube, este casco, será que há aqui algum jogador? Talvez este, peraí quanto é que está o carro aí, 80 de Alvaro, não me parece, mas, não vale nada, ah, porque é que pode valer, pode valer este Diogo? Não, e o Van Persie também não, correto e afirmativo, exato, estou a ver, ninguém vale, ok, é igual, é igual ao litro, é igual ao litro, está feitinho, amigos, não é? meu maracano, estamos aqui a equipa que o Silvio vai usar, ainda, depois, olha aqui só esta química, aí eu nem espero química, what the fuck, is going up, Silvio, mas tu já não precisas de mais química, não sei qual é a tua, já tens aí a tua equipa toda, parece que tu vais jogar com ela, haha, tu, vai buscar mais um, Guarantee Motherfacts feito, amigos, foi épico este foot, mas, de facto, os SPC's, foram bons para o Silvio, não foi nada de especial, principalmente estes aqui, das ligas, né, liga inglesa, liga alemã, liga espanhol, liga italiana, liga francesa, liga italiana é francesa, não sei se nada de jeito, nos trouxe uma cartinha top, vamos ver se neste 81, traz-nos qualquer coisa de jeito também, não esqueçam de deixar um likezão, apoiar, e continuar a apoiar, esses vídeos de FIFA, que o Silvio vai continuar a trazer, com muito prazer para vocês, ok, amigos? Calcio Premium, Gol de PEC, vamos lá abrir esta situação, não, primeiro, e ah, vamos abrir este, hahaha, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, segunada, oh, come on, Zapata, o Homem da Pata, Zapata, Suzu e Ionita, ah, certo, olha, temos equipamentos aqui, até bonitinhos, ah, bonito, vai para o clube, tudo o levantamento, e agora, vamos abrir sim, os 2 de 81, que podem ser tops, 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 amigos, olha o Matich, olha o Matich, oh, 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 Matich e Rams, amigos, lembrando a vocês, que isto não é trade devil, não dá para os vender, senão já temos aqui, umas coinzinhas, mas, Matich, é uma carta, que vai ficar sempre no clube, e sempre disponível para jogar, tal como o Rams, e são 2 jogadores da liga inglesa, que me poderão dar muito jeito, amigos, poderão, poderão, ok, e foi então, a situação de hoje, amigos, está tudo feitinho, tudo feitinho, os SBCs todos, que se podia trazer, trouxe, eu, há um que eu não trouxe, que é, o de, o tot, que não é garantido, mas isto tinha que ter, os jogadores de 84, e, ah, isso seria muito caro, é fazer esta equipa ainda, é muito caro, ainda um bocado, de 50, 60 mil cantos, para fazer uma destas, e, mesmo que se fosse um tot, iria ser um tot, que o SUS não poderia vender, por isso acho que não compensa, o risco, não é, então, está feitinho de tot, está feitinho de SBCs, footmas, este ano, para o ano a mais, mas espero que continuem a sair, SBCs para o SUS fazer, porque se vocês quiserem, o SUS vai continuar a fazer, ok, amigos, carreguem nesse ponto de like, deixem nos comentários, o que é que vos tem saído, deixem no comentário, o que é que saiu na linha italiana, se vocês tem visto as vossas cartas, e muitos de vocês tinham coisas épicas, aí, aí, teve com vocês no Natal, e, vocês não saíam assim nada do outro mundo, mas, é sim, só tem uns, as áreas outros, ok, deixem no like, são de apoio, já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma, até a próxima, foi, haha,